Agora Henrique na Zona Missa Celeste, com a torcida jogando junto mais do que nunca. Henrique! A torcida estava pegando no pé e hoje quase 40 mil torcedores cantando do primeiro minuto ao último. Eles são muito importantes para nós, né? Quando eles estão ao nosso favor, as coisas tendem a fluir melhor, tendem as coisas ir para o lado bom, ir para o lado certo. Então eles foram importantes, incentivou e com o termômetro fora, que é o incentivo, o apoio, dentro de campo nós pudemos retribuir. Sempre tem um destaque individual. Hoje, claro, foi o William, quatro gols. Teve a união ali dos jogadores, tem dedo do Mano nisso? Tem de todos, né? O Mano chegou querendo mostrar a maneira que ele gosta de jogo, deu orientações. Então a gente vai se encaixando da maneira que ele gosta, ele entende futebol, foi treinador da seleção, então é um treinador que conhece. Então as coisas tendem a ir para o lado bom. E acho que o individual aparece quando o coletivo está sempre atento, sempre concentrado, ajudando sempre para o individual aparecer.